Esse é considerado o maior projeto de iluminação pública de Terezina, um investimento superior a 2 milhões de reais. Uma decoração descentralizada em 30 pontos da capital. Será três vezes maior do que qualquer outro Natal anteriormente. Então, com certeza, sem nenhuma dúvida, Terezina terá a melhor iluminação natalina da sua história. Um dos destaques é uma árvore natalina gigantesca, 30 metros de altura, na Avenida Frei Serafim. Onde as pessoas vão poder tirar fotos lá debaixo dessa árvore. Outros pontos estão sendo feitos, não só nessas avenidas aqui da Aninga, Raulop, Marechal, mas também nos bairros. A decoração chegou a bairros das zonas norte, sudeste e sul. A Avenida Noé Mendes, no Dirceu, já está toda iluminada. São muitos locais que estão sendo providenciados a questão da decoração natalina, deixando um espírito natalino para a história de Terezina, de harmonia, de paz e de amor. Uma das novidades é a instalação de um espaço para comercialização de produtos do polo cerâmico no Parque da Cidadania. Isso sem falar em um presépio gigante. E no Papai Noel, no meio da lagoa. Amanhã, às 18h30, todos estão convidados para participar deste grande evento, que é a abertura do Natal do Sonho.